Cresce no Brasil a rede de apoio às mulheres em situação de violência. O novo programa do governo quer garantir os direitos básicos das mulheres brasileiras com a construção de 27 abrigos, um em cada estado, até 2014. A Casa da Mulher vai oferecer atendimento integrado com equipes de médicos, psicólogos, delegados, defensores públicos e promotores. O governo federal conta com a ajuda de estados e municípios para assegurar atendimento público a todas as mulheres vítimas de violência. Mais informações no www.spm.gov.br